Ontem eu fiz um vídeo aqui no canal, o título era Marcos e Bellucci Live 3 E eu só mostrei o Bellucci cantando João de Barro Que foi a música que eu pedi Não mostrei nada da dupla Que vergonha, Márcio Guerra Deixa eu escolher uma música aqui Apertei um botão errado aqui Deu ruim Tô bem hoje não Cadê? Volta aqui Ih, ela sabe, eu achei que eu tava brincando Peraí, ela sabe Libras Poderia estar agora no hotel Me sinto pai Caraca Esse sacudo de Bellucci Mas calma aí, calma aí que eu vou me perder de novo Eu me perco nos vídeos, me desculpem Desculpem a nossa falha, estamos trabalhando para melhor atender Estamos não, que eu continuo a mesma pessoa de sempre Distraído pra caramba Menina Veneno? Será que é duas vozes? Eu quero ouvir alguma coisa duas vozes Pô, aqui a gente tem a segunda voz ao contrário Aqui, ó A primeira faz segunda A segunda faz primeira Cara, a felicidade do Marcos Quando ele canta essas músicas Ele me representa Outra coisa, outra coisa Ah, eu vou me ferrar nesse vídeo Vou tomar um copyright, quer apostar? Tô botando muita música Ah, dane-se Vem copyright, vem com força Vem com força É, o que eu quero aqui? Ai, qual é a música? Ai, Zezé de Camargo e Luciano Pensa em mim não Qual é a outra? Ai meu Deus Aquela que tem aquele agudo do I O I agudo lá Agora, 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 agora Agora que eu quero ver E deixou a segunda voz na mão Eu já estou satisfeito Eu já estou satisfeito Já estou satisfeito Não quero chacoalhar mais do que isso Porque eu quero me guardar Para dançar Com Marcos cantando Bruno Mars Vamos lá Vamos junto, hein Cadê? Essa aqui, não é? É, essa aqui Chacoalhe o corpinho E vai Chacoalhe esse corpinho E Eu tenho que parar esse arquivo Sem vergonha Senão eu vou tomar copyright Interrompemos a nossa programação Porque eu quero falar com você aí Que assiste vídeo aqui quase todo dia E não se inscreve no canal O que custa? Aperta o botãozinho ali É um ato simples que você pode fazer Que pode mudar muita coisa Para todos nós É, eu sei Eu apelei dessa vez É, se inscreva Clica no sininho Desculpa, a história é o microfone Com esse berro Bora Cara, ele tá mandando muito bem nessa música O meu erro foi ter almoçado agora Ah, se eu pudesse deixar esse arquivo correr solto Agora eu me lembrei Eu acho que eu já chacoalhei meu corpinho com essa música Acho que no primeiro vídeo que eu fiz Do Marcos Ibellucci, não foi? Espera um minuto Você deveria contratar um coreógrafo Para te ajudar Nossa, minha barriga Pegou? Fez blum, blum, blum Para te ajudar na performance De chacoalhar esse corpinho Aquele que ensinou o BTS a dançar Uh! Ah, se eu pudesse deixar esse arquivo rolar solto Mas você pode fazer isso Você pode chacoalhar o seu corpinho com o Marcos Na live Marcos Ibellucci Número 3 Cara, duas figuraças Ó, graças a essas músicas Eu não tenho Twitter Mas eu estou recebendo muitas mensagens Dizendo que vocês estão nos assuntos mais comentados no Twitter Eu vou ver, muito obrigado Para as pessoas continuarem colocando Hashtag live MB Que a gente está aqui ligadinho Porque o público é muito importante, né gente? Muito bom Muito bom Gostei pra caramba Alô você aí que quer fazer aula de canto Sabe que agora não pode Você não pode ir em uma escola de música agora Você não pode fazer aula com o professor, né? Uma aula presencial com o professor agora Tem que esperar mais um pouco Enquanto você espera Conheça o meu curso online de afinação de voz Não são exercícios tradicionais de canto Não precisa saber ler partitura Não precisa saber ler cifra O que você vai fazer nesse curso É treinar o seu ouvido A sua memória E o seu aparelho fonador Da forma correta e afinada E aí depois que você fizer esses exercícios Você vai estar preparado para fazer aula Com o instrumento musical voz Ou com qualquer outro instrumento musical Que você queira tocar Conheça o meu curso online de afinação O link está aqui embaixo na descrição Ó, tem vários vídeos aqui no canal falando deles Então eu já falei um monte de coisa sobre as vozes Quando eu conheci As surpresas que eu tive com as vozes dos dois Quando eu conheci Vocês podem acompanhar aqui no canal Tem vários vídeos E através das lives Como nunca aconteceu na nossa carreira A gente tem sentido Que o público percebe um pouco Que a gente não canta somente pelo sucesso Ou pela fama Ou pelo dinheiro Que a gente canta por amor à música Que a gente canta Eu sei que nós não somos a melhor dupla do mundo Nem os melhores cantores do mundo Mas perceber que como nunca na vida As pessoas estão percebendo Que a gente canta de verdade Que o meu parceiro Na minha opinião É um dos melhores intérpretes do Brasil É um motivo de muita alegria para a gente Obrigado Todos vocês que escrevem Eu estava olhando agora aqui Algumas mensagens no YouTube Reclamando do nosso inglês, parceiro E está tudo bem Pode reclamar Não tem problema Nós não sabemos falar mesmo A gente está se esforçando E a gente briga, né É um desafio para a gente A gente briga realmente Para tentar fazer o melhor Mesmo sabendo Que a gente vai errar Exato Mas poucas pessoas Conseguem pôr a cara a tapa E a coragem de fazer isso Numa live Onde não dá para voltar Refazer a voz Arrumar o inglês Infelizmente ou felizmente Nós somos assim Seres humanos Exato Passíveis a erros Mas só erra Quem tenta Não tenham dúvidas Que a gente se esforça muito Não é algo nas coxas, não Por isso que eu peço sempre perdão Antes Porque nós não somos Os doutores da música Os donos da verdade Nós somos a nossa verdade O nosso coração É a nossa entrega Porque nós amamos a música Exato Vá lá na live deles Assistir Aqui ó Na live oficial Tá aqui ó Marcos e Bellucci O oficial Procure por esse selo aqui ó O selo oficial dos artistas Tá aqui do lado do nome Tem essa coisinha aqui Aqui é o canal oficial E nessa live aqui O oficial Tem aqui embaixo Toda a minutagem ó Tem todas as músicas aqui Para você escolher Colocar na ordem Que você quiser É só apertar aqui Tum Que vai tocar E eu acho que no primeiro vídeo Que eu fiz deles Eu cheguei a comentar Que era legal o Marcos Que era a segunda voz Fazer a primeira Fazer solo de vez em quando Isso era legal E era um diferencial Eu acho que o diferencial deles Não é esse O diferencial deles é Sair bastante Do repertório do sertanejo Cantar aquilo que gosta Cantar aquilo que as pessoas Também gostam de ouvir Nas vozes dos dois E também o fato De nós termos aqui Dois primeiras vozes E dois segundas vozes Se você precisar Mas essa é a minha opinião Quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos Se inscreva no canal Clique no sininho Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou o Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui